Já tá autorizado, foi lá fora o Benítez. O Campanha não quer né, vem. Vem o Benítez pra cobrança do primeiro, Danilo pegou! Cai no canto pra pegar tudo igual, cada um perdeu! Aí posicionado o Danilo. Rigoni autorizado, vem pra cobrança pro Independiente. Danilo no centro do gol, vem o Rigoni. E Danilo de novo! Canto direito não passa com ele, ele pega mais uma. De joelhos o Danilo, pedindo toda a força. Vem Denner, torcedor de pé, na expectativa da cobrança. Quarta cobrança da Chapecoense. Denner correu pra bola, bateu, gol! Gol da Chapecoense com o Denner! Vai pro banco. Em coração ali, o Caio Júnior. Toda a concentração do treinador da Chapecoense. Ajeitou o Bruno Rangel. É a última cobrança da Chapecoense. Nessa série de cinco pra cada lado. Olha os vedrados da moça, hein? No Bruno Rangel, no artilheiro. Ele vem pra bola, pra cobrança. Quinto pênalti da Chapecoense. Bruno Rangel pra bola. Gol! Da Chapecoense! Torcedor canta. Sente o momento importante. Santispinho entrou no segundo tempo. Encarregado da cobrança. 3 a 3. Se fizer, acaba a classifica o independente. Está autorizado. Vem Santispinho pra bola. Danilo no gol. Santispinho. Pegou! Danilo! Danilo! Espetacular o Danilo! Ganto direito está fechado. Ali não entra nada. Danilo pegou de novo. Que coisa, hein? Fantástico o Danilo. Matheus Piteco converteu. Chapecoense 4 a 3. Daliafico posicionado. Torcedor está acreditando. Dalilo no gol. Cai o Junior Neyvi. Daliafico pra cobrança. No pênalti. Danilo! 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 Glacifica a Chapecoense. Pega o pênalti. A Chapecoense está nas quartas de final. Da Copa Sul-Americana. Nos pênaltis 5 a 4. Pra cima do independente. É festa na Arena Contá. É festa em Chapecó. O Fox Sports continua na Sul-Americana. Definição com a Chapecoense passando. Dos pênaltis depois do 0 a 0. A gente vai pro intervalo. Na volta tem Flamengo e Palestino. Continue ligado. Fox Sports. Torcemos juntos. Que o espírito de Koldá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento. A bola chegou. O Danilo! O Danilo! O Danilo! Foi o Koldá! Foi o espírito de Koldá que salvou essa aí! Colundini! Danilo! O espírito de Koldá estava com você agora, Danilo! Meu Deus! Refecha a chocada do herói Danilo! Compete lindo pra salvar o time, como já salvou em outras oportunidades! Vai acabar o jogo da fé, agora não vai ser mais! Com a luta ainda pode acabar, seu juiz! Como é rica a história da Chapecoense! É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro. de gestão, de organização, de paixão, de envolvimento, de uma cidade, de uma comunidade com um time de futebol. É mais do que um jogo de futebol. É uma comunidade inteira que respira e que vive em função de um time que dá resultados dentro de campo e fora de campo. Um time que arrasta, que leva o nome da cidade pro mundo inteiro nesse momento através do futebol. Vão Chave! Vão Chave! Vamo, vamo, chapéu Vamo, vamo, chapéu Vamo, vamo, chapéu Vamo, vamo, chapéu Vamo, 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 vamo O filho dele, o Anderson Paixão. Você fala por quê, né? Você fala por quê? Não tem resposta. Achavam que ele não estava lá. E graças a Deus, e aí vem daquilo que o Veloso falou, que a gente tem que acreditar em milagre, gente. A gente tem que acreditar em milagre. E a gente tem que orar, rezar pelo neto. E por todos que foram e por aqueles que estão vivos. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer agora a nossa oração. Você que está em casa, acender a vela. Quem acredita em milagre, quem não acredita, vamos fazer isso pelo neto. Eu só liguei para ela, para ouvir a voz dela. Só para ouvir a voz da minha filha. E naquele momento que eu ouvi a voz da minha filha, eu já podia ter morrido ali. Entendeu, Odessino? Não é isso? Eu já podia ter morrido, já. Porque eu ouvi a voz dela. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer, cara. Então, eu só queria dar um conselho para vocês todos. Perdoa. Perdoa. Perdoa o pai. Perdoa a mãe. Perdoa o amigo. Perdoa o irmão. Perdoa. Agora, essas imagens maravilhosas. Neste exato instante, estaria rolando a bola para o jogo decisivo da Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín. É o estádio Couto Pereira. A Arena Coná não tem... Cabe 19 mil pessoas, não estava dando o regulamento mínimo. Portanto, a diretoria escolheu o estado Couto Pereira em Curitiba. Aí seria o jogo. A torcida do Curitiba, a torcida dos outros clubes, seguramente. Brasileiros foram, a exemplo do que aconteceu no estado nacional de Medellín, na hora do jogo. Aí as crianças, a dominância do verde. E a vibração, neste exato instante, repito, a mãe estaria rolando no povo de Pereira em Curitiba, no estado de Curitiba, para a grande decisão da Sul-Americana e a Chapecoense, que já foi declarada, oficialmente declarada. A iniciativa partiu do aniversário do Atlético Nacional de Medellín, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Confirmou o título. A Sul-Americana é da Chapecoense. Nós vamos ter os jogos, porque vai acontecer a Recopa. Campeão da Libertadores junto ao campeão da Sul-Americana. Portanto, vamos ter a Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín em dois jogos no próximo ano. Imagens maravilhosas. Imagens. Arnaldo, você, por tanto, sua experiência. Daí o Arnaldo, com os olhos cheios de lágrimas, vamos voltar para o nosso Casa Grande, que está por ali. O Paulo Vinius, da Fox. Nosso Paulo César, da Conselho, do Sport TV. São jornalistas. E aí, eles estão sendo abraçados pelos jogadores. Nós já tivemos a oportunidade de dizer isso. Nós temos também o representante da Rádio Gaúcha, da ESPN. E todos aqueles que perderam os seus companheiros. E agora, de forma intercalada, jogadores, jornalistas. Pelo menos, pela oportunidade de já dizer isso, é uma prova definitiva. Eles fazem o espetáculo. Nós tentamos levar o espetáculo da melhor forma até você. E os aplausos. Foi solicitado que se fizesse realmente silêncio. Mas a torcida fez questão de aplaudir antes. Representantes da Repórter Fotográfica também ali. E a torcida fez questão de aplausos. E dar nossas convocências aos familiares dos atletas, membros da produção técnica, dirigentes, jornalistas, e tremeantes que nos deixaram defender a um mundo de silêncio. Você acha que... Quando você estiver pronto. Quando você estiver pronto. Can we? Can we? Surrender? Can we? Can we surrender? I surrender. Amém. O Minuto de Silêncio, de mais de 50 mil pessoas presentes ao estádio, tem certeza de dezenas e dezenas de milhões de pessoas que acompanham pela televisão, mas ao toque com gente. O toque do silêncio, a emoção, o Vitor, as lágrimas, as pessoas chorando, Júnior, Arnaldo, todos nós aqui temos mais de 40 anos de futebol, aí nossos companheiros Paulo César, Casagrande, também emocionados. Decisões na Reina Vida, nenhuma sob essa circunstância e nenhuma sequer parecida com o que está acontecendo agora. Coenze! 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 Tem menino chorando que jogava bola com ele desde os 18 anos. Eles estão lá chorando desde segunda-feira. Você tem noção de uma pessoa ficar chorando uma semana para chegar lá e nem ver. Então essa espera, ela está matando a gente. Está matando a cada um, cada segundo que eu olhar no meu celular tem uma mensagem perguntando quando chega. E aí a resposta é, não sei. Não tenho essa informação. Você tem. Agora eu posso fazer uma pergunta. Quando vocês da imprensa estão se sentindo perdendo tantos amigos queridos lá, você pode me responder? Não. Posso te dar um abraço no nome da imprensa? Agora a gente recebeu a informação, viu Evaristo, que os próximos três corpos a saírem daqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E entre esses dois brasileiros eu tenho... Ah, eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega Guilherme Marques, repórter do Departamento de Esporte da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso. A gente entende a sua emoção. É a mesma emoção de todos nós funcionários da TV Globo de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto. A gente ainda volta a se falar. Que estamos trabalhando aqui na altura do meio campo e depois foi cumprimentar os torcedores, enfim. A gente ouviu a narração, o finzinho da narração. Ele dizia que o Danilo merecia um abraço por conta daquela defesa. E depois a dona Ilaíde que abraçou a todos nós com coração de mãe. Galvão, por experiência, assim, a gente nunca sabe... Eu não imaginava como eu viria pra cá. Mas eu tenho certeza que depois de tudo que eu tô vendo e vivendo, eu vou sair uma pessoa melhor daqui. Não tenha dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Todos nós... Sairemos... No mínimo... Mais conscientes de muita coisa. Pra levar essa espécie de emoção. Mas é se emocionando como você está agora, Eric. Chore. Solte as lágrimas. Como eu já fiz tantas vezes desde segunda-feira. E hoje aqui. Mas... Lembre-se sempre você... Desde pequeno viveu eu trabalhar com esporte. Eu só trabalhava. Comigo aqui, quantas jornadas tivemos juntos. É o esporte que faz... As pessoas capazes... De darem decisões para nós. E Dona Leite continua a volta. Onde ela foi arrumar forças... Para uma mensagem como essa. Para uma atitude tão linda, tão digna, tão maravilhosa. Não tenho nenhuma dúvida, Eric. Nenhum de nós... Voltará... Da mesma maneira que saímos... A última vez... Em que estivemos trabalhando... Em um estádio de futebol. 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 Em um estádio de futebol.